Exatamente, Miguel. E ao meu lado tenho já Gonçalo Inácio, que foi autor de um dos seis golos da equipa hoje. Gonçalo, segundo jogo pela seleção, logo a marcar, também importante para ti. Sim, muito importante. Foi um bom jogo da nossa parte. Entramos fortes no jogo, entramos fortes na segunda parte. Conseguimos o nosso futebol e conseguimos a vitória. Desta vez foi possível associar, lá está, uma boa exibição, também depois um resultado que vai de encontro a essa mesma exibição. Sim, como disse, conseguimos impor o nosso futebol. Fizemos 90 minutos fantásticos e o prémio está aí. Conseguimos os três pontos. Muito obrigada. Gonçalo Inácio, Defesa Central.